A Associação Moçambicana de Juízes e a Câmara do Comércio de Moçambique estabeleceram em Maputo uma aliança estratégica que vai permitir solucionar os problemas de formação dos magistrados judiciais, com especial em foco na área da indústria extrativa. De uma parceria materializada através de um memorando de entendimento assinado pelos presidentes da Associação Moçambicana de Juízes, AMJ, e a Câmara de Comércio de Moçambique, CCM, O acordo estabelecido prevê a busca de soluções inovadoras conjuntas para a garantia da sustentabilidade das suas organizações. Na ocasião, Carlos Monhan referiu que a AMJ está preocupada com a sedimentação do Estado de Direito e o reforço da cidadania no país, e para tal é preciso que os juízes sejam cada vez melhor formados e capacitados tecnicamente. Nós acreditamos que através desta parceria vamos nos capacitar institucionalmente e sobretudo vamos ter bases sólidas através dos parceiros e das entidades que estarão aliadas à AMJ, que permitam a própria sustentabilidade da AMJ para materializarmos todas as nossas ações. Por isso, senhor presidente, este memorando é de um significado muito expressivo para nós, os juízes moçambicanos, porque vai nos permitir responder a demanda política, econômica e social a que muitas vezes o juiz se encontra e que não pode dar resposta pronto, porque goza de limitações, sobretudo de carizio econômico ou financeiro. Para Julião de Mande, a parceria representa um passo importante na concretização das projeções de ambas as organizações. Para a Câmara do Comércio de Moçambique, ficou sempre claro que sem usar as ferramentas que tem na arena internacional para poder exercer seu papel, não estaria em melhores condições de poder responder para os seus associados, sem, portanto, trazer esta parceria que hoje assinamos, que não só vai dar assistência jurídica para as nossas empresas, mas também vai nos trazer uma grande visibilidade nas nossas atuações na esfera internacional. A CCM está integrada na Câmara Internacional e, neste âmbito, as empresas associadas estão igualmente internacionalizadas, sendo nesta plataforma onde buscam as grandes oportunidades para o seu crescimento, formação e capacitação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto